Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a barra do vestido infinito que nós fizemos na aula anterior. Essa vai ser a barra mais fácil que tu já viu. Não vamos precisar de linha, nem agulha, nem máquina. É uma barra muito fácil mesmo, que tu pode fazer em qualquer tecido sintético, que fica bem legal. Eu sou Gladys Bandas e este é o Costurando Pano. Vamos lá? Então, eu tô com uma vela acesa aqui, ó. E também o vestido eu peguei, eu deixei ele pendurado pro tecido se acomodar certinho. E aí eu fui ali, tirei os excessos aonde precisava e deixei a barra bem certinha. Como o cetim é um tecido sintético, então, e ele é bem leve, assim pode ser o chifom também, a organza, os tecidos sintéticos. Tu não precisa fazer a barra, dobrar e dobrar de novo. Até porque se tu fizer uma barra no cetim, não fica muito bonito. Porque no vestido de festa tem que ser uma barra bem pequenininha e aí vai ficar feio, não vai ficar bonito. Pode seguir, que eu tô até falando que vai dar certo, vai ficar bem bonito. Então, tu vai pegar a vela, vai pegar o vestido ou a peça, a roupa que tu tiver. Se tu tiver fazendo uma blusa e ela não foi cortada no viés, tu faz a barra normal. Ou se ela foi cortada no viés e tu for fazer uma barra mais larguinha. Mas aqui, como é um vestido que vai ser usado numa formatura, então tem que ser mais delicado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Aqui tá o avesso do vestido, eu vou passar na vela, dessa forma, ó. É só passar, tá? Eu tô passando pelo lado avesso, ó. E assim eu vou fazer em todo o vestido. Não é pra queimar o tecido, é pra passar perto. Eu vou te mostrar como tá ficando, ó. Fica, parece, cortado a laser. Se tu aproximar muito, eu vou pegar um retalhinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aproximar mais a câmera. Ó, se tu passar normal... Opa, aqui eu passei demais. Ó, se tu... É... Aqui também não tá no viés. É... Aí já dá diferença na hora de queimar. Então, eu vou cortar um pedacinho aqui, ó. Aqui tá o fio. Eu vou cortar dessa forma que eu vou ter um viés aqui, ó. Ó, o fio do tecido tá aqui e eu cortei no viés, tá? É... Se tu queimar aqui, ó, ó, onde o fio é reto, ó, tu viu que não estica nada? Ó, dá também, tá? Ó, pode ser. Agora, no viés, tu tanto pode passar, como eu mostrei ali, ó, ó, mal encostando na vela pra que cele a ponta, mas que não queime. Ou tu pode ainda fazer um outro efeito e ficar assim, retinho. O outro efeito é tu passa, ó, e puxa. Eu vou fazer um pouquinho pra te ver o efeito, ó, passa e puxa. Tu sela, tu faz a barra e já vai ficando como se fosse uma florzinha, ó, o acabamento. Tá? Fica bem bonito também. Mas eu vou fazer em todo o vestido dessa forma aqui, ó, ó. Eu não vou puxar. Eu vou deixar ele natural, assim, ó, como se tivesse cortado a laser. Tu viu? Então, vamos fazer a barra do vestido infinito dessa forma, apenas com uma vela. Sem linha, sem agulha, sem máquina. Esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, mas é uma dica bem bacana. Espero que te sirva pra alguma coisa. Beijos! Oi? Pois não? Vou fazer a barra do vestido? Tô prestes a fazer o vídeo. Até já liguei a câmera. E que tem a vela. É com a vela que faço no setinho. Ah, é? É. Não, obrigado. Pensou que eu ia fazer uma reza braba? Pensou que eu ia fazer uma reza braba? Não, não. Eu acho que eu ia fazer uma reza braba. Não, não. Não, não. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.